Parabenizar-se ao Urinaldo, porque todos nós percebemos a relevância e algo que vem em muita boa hora, sabemos a necessidade de tudo isso e que esperamos realmente que todas essas ideias que vemos que são tão necessárias sejam aplicadas, que esses entraves possam ser desfeitos. E parabenizá-lo novamente, agradeço pela oportunidade de falar. Hoje vou me abster de fazer questões. Obrigado, Max. São 20 horas e 53 minutos, estamos chegando às 21 horas e vamos, portanto, nos encaminhando para o final do nosso bate-papo. Se alguém que não fez alguma pergunta, algum comentário, por favor, fique à vontade. Se não, nós iremos, portanto, fazer as considerações finais. Rafael, você tem mais algum comentário, alguma observação? Não, professor, eu estou satisfeito e agradeço a oportunidade e ao convite do Urinaldo, que, de fato, foi muito bom ouvir a nova versão da apresentação dele, porque eu conheci alguma versão anterior que não estava tão completa como a de hoje. Eu obrigado a você pela oportunidade e também pelo convite. Breve estaremos aí juntos, se Deus quiser. O tempo normal, por exemplo, começou às 19h, de 19h a 21h? Esse aqui é o geral? É, na verdade, nós colocamos das 19h até às 10h30 para atender alguma, mas não significa dizer que a gente vai cumprir a medicina, vai depender muito do... Nem sempre extrapola. Nem sempre extrapola o tempo, né? A gente... É verdade. Então, assim, eu fiquei aqui imaginando, porque, assim, essas estações de tratamento de esgoto, eu queria até saber, assim, se a forma como é feito o tratamento hoje, né? Ele... você já não poderia utilizar essa água da forma? Porque, assim, ela vai ser dispensada, de alguma maneira, no rio. Ela já vai ser dispensada. Aí eu pergunto, ela já está nos padrões mínimos, ou deveria estar, né? Ela está nos padrões mínimos, assim, de... Condições de serem lançadas, realmente. Porque aqui, por exemplo, a de Caxias, pelo que eu conheço do início do projeto, aqui só temos 5% de área de esgoto tratada em Caxias. Quer dizer, existe uma estrutura para isso, né? Pelo menos foi o que foi executado. E aí, disseram que, na ocasião, era quase que 90% depois dela passar pelas bacias de decantação, né? Ela chegaria a ser dispensada com mais ou menos 90% de... de condições adequadas para ela ser lançada no rio. E aí eu pergunto, essa parte aí, essa parte que é lançada, ela já poderia ser usada ou ela precisaria de mais um tratamento? Veja bem, o objetivo é produzir dois tipos de efluente pós-tratado, né? Ou também desse área. Então, por exemplo, você pode produzir o efluente 1, um tipo de efluente seria o de uso restrito. Que, por exemplo, pode ser usado na irrigação do soro. Mas isso não dispensa um certo controle, né? Você pegar a saída e simplesmente bombear. É preciso ter algum controle sobre isso, né? Então, você poderia produzir esse efluente de uso restrito. Ou seja, ele não pode entrar em contato com as frutas, por exemplo. Então, é um tipo de efluente que você pode produzir. Agora, você pode produzir um segundo, o objetivo também seria esse, um segundo efluente de uso irrestrito. Ou seja, eu posso usar em qualquer coisa. Ele pode até, por exemplo, irrigar manga, caju, uma produção de caju, por exemplo, uma produção de algodão colorido. Aliás, o algodão colorido poderia ser de uso restrito. Agora, eu só não posso, com nenhum dos efluentes, irrigar folhosas. Alface, coentos, cebola, tomate, essas coisas não pode irrigar. Mas, então, a ideia é de uso, produzir dois tipos de ofendos, o restrito e o irrestrito. Sendo que o restrito não dispensa uma inspeção para que não seja usado diretamente. Senão, pode ter problemas de contaminação. Lembrando que, seja no restrito ou no irrestrito, todos os operários usarão EPI. Equipamento de proteção individual. Eu fico... Mas, Orinol, acho que a pergunta dele não foi bem essa. Com relação... A água que sai hoje da estação, que vai para o rio, pelo que eu entendi da pergunta dele, da questão dele, hoje já tem essa estação, já sai água para o rio. Essa água que sai para o rio, ela está na tua classificação para o rio? Não, essa água que sai é de uso restrito. Por exemplo, o INSA está usando isso para irrigar a gliricídea com a palma. Ele lança direto. Mas, eu não faria isso. Eu ainda pegaria e fazia análise e um certo controle sobre os biocontaminantes. Você tem coliforme, você tem aquele... Tem outro... Tem outros... Tem outros... É, tem outro tipo de contaminante, você tem um certo controle. Eu não faria pegar simplesmente... Embora venha no padrão CONAM, eu não posso pegar isso e lançar direto. Mas, eu reconheço que, se for para irrigação de capimeiras... Ah, entendi. Ele passa. Ele tem que ser classificado como restrito. Então, ele tem que obedecer um mínimo de padrão aí para ser usado. Mas, eu reconheço que o próprio INSA usou isso na irrigação da palma com gliricídea. Mas, o índice de contaminação é maior. É preciso você não prejudicar o operário. Quando você fala do projeto, eu fico observando, assim, a geografia dos nossos povoados, das nossas... Porque ela é tão delicada, né? Você fazer um reuso com comunidades, com casas... Por exemplo, aqui na nossa zona rural, por exemplo. Nossa! É uma casa distante da outra. E eu não sei... E você falou que teria que ter uma concentração, né? Até a parte geográfica, ela precisaria estar adequada. Não seria em todo lugar também, né? Não, é urbano. É urbano. Agora, como eu te falei, em comunidades rurais, que andam falando em saneamento rural, eu recomendaria o biodigestor. Porque você ganha o efluente, o adubo, e você ainda ganha o gás. Por exemplo, qualquer propriedade, por pequena que seja, você economiza pelo menos um bujão de gás por mês. Isso aí já é um ganho direto na renda do produtor. Verdade. Você já tem... Quanto é um bujão de gás hoje? Quase 100 reais. Isso, comparado com o salário mínimo, é 10%. É, como diz o Datena, dá um bacalhau, né? O botijão hoje. É, o botijão é um bacalhão. É. Ok, então, nós estamos aqui na 37ª edição de Bate-Papo na sala de sessão de 10, falando a respeito do reuso de água e de água e de água do ar. Travou aí, Givaldo. Travou aí, Givaldo. A sala aqui é a respeito do seu projeto. São horas e minutos. Vamos ver aqui alguém mais. Gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta. não sei se é isso. Florinaldo, é sobre aquela máquina condensadora de água. Há nove anos atrás, eu vi uma máquina em Brasília, na Câmara dos Deputados, e ela atraía, captava a água da nossa pele. ela era, assim, uma máquina que condensava a água pela passagem das pessoas naquele corredor. Como é isso? Você já viu essa máquina? Legal o microfone. Lorinaldo, seu microfone. Diego, é o princípio do ar-condicionado. Você já observou que toda máquina de ar-condicionado pinga água, né? Nós somos isso. Você tem a... Você submete a água a uma temperatura elevada, ela evapora, e você tem uma superfície de vidro, quer dizer, que aquece essa água, e ao mesmo tempo, ao bater nessa superfície de vidro, que se mantém fria, porque a corrente de ar mantém a temperatura dessa superfície abaixo, o vapor d'água, ao bater nesse vidro, ele se condensa, escorre pelo lá e é captado. É uma coisa muito simples que o presidente levou aquele... o ministro pavão lá, astronauta, para falar, para mostrar isso, mas é uma coisa que produz pouco, né? Se nós já temos a transposição, você recorrer a esses métodos, né? Ela produz muito pouco a água, não tem esse alto rendimento, não. Eu fiquei pensando assim, no tratamento dessa água. Não, ela sai potável, ela sai potável, porque você só evapora o vapor d'água. Praticamente, uma água destilada. Entendi. Ok, pessoal, mais alguém, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Se não, nós vamos, então, para as considerações finais, né? Quero aqui agradecer a presença de todos, convidar aqui a Luciana Soares para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, Luciana, pela sua presença, participação aqui do nosso bate-papo. Fique à vontade para você fazer as suas considerações finais. bem, mais uma vez, eu agradeço a participação e o convite, né? Foram informações muito importantes e válidas, e eu espero que logo esse projeto seja colocado em pauta, principalmente pelos nossos representantes, porque como, apesar de estar à frente de uma pasta da agricultura aqui na minha cidade, mas a gente sabe que a agricultura não é uma pasta com recursos próprios, né? Diferente da educação e da saúde. Um erro que eu acho enorme, principalmente por conta que eu acho que a agricultura é vida. Em relação a essa proposta, é uma proposta muito interessante, né? Principalmente a longo prazo e que deve ser pensada de forma carinhosa e colocada sempre nas pautas de comissões que representam principalmente o setor da agricultura. Muito obrigada aí a todos. Obrigado, Luciana, pela sua presença, boa noite. Márcia Paixão. Márcia Paixão, ela faz parte lá da fundação que ela falou há pouco. Céu Surtado. Alô, Márcia, suas considerações sinais. Céu Surtado. e outros diversos colegas das várias áreas do conhecimento e de várias atuações no setor público e privado. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês conhecer mais este grupo e justamente o fórum nos proporciona essas descobertas. Então, Tarcísio nos informou que Lourinaldo estaria hoje com os senhores e aí eu tive então agora o prazer de conhecer mais este grupo. E aprendo muito porque é muito bom, né? a gente na academia a gente vê mais teoria do que prática e aí, por exemplo, acabamos de ouvir a nossa colega que falou que justamente ela está à frente da pasta da agricultura no município dela. Então, ouvi-la é justamente ter esse contato com o mundo real, né? Afinal, quais são as dificuldades que os municípios enfrentam na hora de se desenhar ou se implementar ou se monitorar uma determinada política? Então, muito bom. Vi o colega também que é jornalista que fez umas perguntas que também foram esclarecedoras para mim e assim, todos, né? Contribuíram bastante. Bem legal. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção. Obrigado a você, Rafael Bernardino. Você está convidado para a próxima pauta, uma pauta que a gente vai agendar depois, com calma. Suas cooperativas... Perfeito. Para nós será uma satisfação falar do cooperativismo é sempre bom porque é algo que precisa ser disseminado e precisa ser praticado. Então, foi uma grande satisfação poder participar. Eu também não conhecia o senhor. Parabéns a você, professor, pela sua 37ª edição. Realmente, é muito chão. Parabéns a todos e foi uma satisfação e parabéns mais uma vez ao nosso amigo Lorinaldo pela boa apresentação. Felicidade a todos. Ok. Gardênia, Gardênia estava calada aí, ainda continua calada. Gardênia, boa noite. Nos dê uma boa noite aí. Prazer em vê-la. Boa noite a todos. Bom, eu só agradeço novamente por estar participando de mais uma reunião como essa. A gente aprende muito, muito com essas pessoas e eu só agradeço. Obrigada a todos. Uma boa noite. Ô, Geovaldo. Geovaldo. Alcino Miller? Diga, meu querido. Eu estou mandando um abraço aqui de Santa Catarina. Apesar de estar sem voz, a temperatura caiu muito e prejudicou a minha voz, mas eu acompanhei a palestra. Amei. É show. Muito obrigado. Vou conhecer mais essas pessoas aí, amigos do Tarciso. Muito obrigado, Tarciso. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Tarciso, aproveite. Saúde e pronta a recuperação. Faça suas considerações finais, Tarciso. Não, mais uma vez, muito prazeroso participar desse bate-papo, como bem infelizou Rafael. e é sempre um novo aprendizado, toda a temática. Também tenho assistido na primeira versão, quando o Lorinaldo apresentou para o Fórum Paraibano Celso Furtado. E, cada vez mais, o projeto se aperfeiçoa. E eu acho que uma oportunidade como essa aí para disseminar para todo o Brasil aí a ideia. e, com certeza, o Lorinaldo deve ser bastante procurado e demandado aí mais adiante. Obrigado e um bom domingo a todos. É bom indicar o Lorinaldo aí para os assessores aí dos candidatos presidenciáveis, viu, Julimar? Verdade, verdade. Sotero, Sotero estará conosco. Sotero, que você faça um espólio aí da sua fala do sábado. Certo. Primeiro, parabenizar o Lorinaldo e torcer, né, para que esse marco legal de saneamento realmente aconteça até 2023, saneando todos os municípios, que aí a gente vê, vislumbra, né, essa possibilidade do seu projeto vai avançar bastante se isso acontecer, porque, como você disse, precisa que a cidade esteja saneada e eu achei interessante mais, é uma coisa inovadora, bem possível também e eu quero já convidar a todos, né, o próximo sábado e vai ser interessante, porque vai ser um bate-papo mesmo, assim, e eu já peço aqui à Luciana, se ela puder, que convide alguns presidentes de associações comunitárias, eu gosto muito quando a gente bate esse papo com essa zona rural, é muito importante, enriquece muito uma peça orçamentária quando a gente pode contar com todos os setores, e esse é um que é bastante interessante, a participação dos agricultores, como também dos agentes comunitários de saúde, que eles também percorrem todas, toda zona rural e urbana, eles entendem bem também dos problemas da cidade, então, eu acredito que a participação popular está evoluindo cada vez mais no planejamento, e eu espero contar com vocês, com os secretários, se possível, também gestores, prefeitos, vice-prefeitos, então, eu quero essa sala bem cheia para a gente discutir bastante um tema que é tão pontual hoje necessário, que são as peças de planejamento, a LDO, o PPA e a LOA para os municípios. Boa, boa. Obrigado, Lournaldo, eu vou passar a palavra para você, mas antes, Lournaldo, eu quero agradecer a sua fala, parabenizar, eu acho que o Brasil precisa de homens pensadores, de ideias que apontam soluções, eu acho que o seu projeto aponta soluções, principalmente para o Nordeste, árido, e nós estamos caminhando infelizmente para um planeta sem água e nós precisamos nos antecipar criando condições da gente reutilizar essa água, enfim, eu espero que você faça logo esse projeto piloto, realmente essa oportunidade da gente conhecer esse seu projeto, Israel está aí se destacando, utilizando-se desse projeto, então, quero parabenizar você, que você continue firme, você tem muito a contribuir para o Brasil, muito a contribuir para o Nordeste, e que você continue firme, e que você possa também nos presentear com outras temáticas da sua área, sua vivência no Haiti, você que, enfim, que representou lá o Brasil, desse setor aí de construção de hospital, enfim, muito obrigado, quero parabenizar você, fique à vontade para você fazer as suas considerações finais. Obrigado, Givaldo, pelo convite, me sinto muito honrado, eu não vou me, dado o adiantado da hora, eu não vou me alongar, eu só quero dizer que eu cheguei de Brasília dia 12, 12 de abril, onde eu fui internado no hospital Sírio-Libanês em Brasília, acometido do Covid, eu fiquei 30 dias hospitalizado, fui entubado por 8 dias, e finalmente recebi alta, mas o diabo do Covid deixa algumas sequelas, por exemplo, o problema da motricidade, então, assim, eu estou com assistência de fisioterapeutas, uma nutrição proteica, e, graças a Deus, estou evoluindo bem, estou recuperando, já subescada, já faço, mas foi bravo o negócio, quase, como dizemos lá no interior, quase que eu ia levar a recada ao diabo, mas deu tudo certo, e, graças a Deus, estou aqui com vocês, mas passei um perrengue do diabo, a sorte é que eu me deparei com o Sírio-Libanês, que eu classifico como o melhor hospital do Brasil. Agora, agradeço a participação de todos, as perguntas foram muito provocativas, certamente, enriquecendo, vamos contribuir para enriquecer, vou analisar com calma, fazer os devidos ajustes do meu projeto, e, como eu te falei, o projeto eu vou fazer a título de autorista, de colaboração, mas eu precisava vincular isso institucionalmente, porque, senão, não tem peso, eu preciso de uma instituição, uma prefeitura, um órgão do meu lado para dar densidade ao projeto, e, com isso, você, mas eu reconheço que esse projeto, como você até sugeriu, Gilvaldo, é capaz de eleger deputado e governador. Entendeu? agradeço a todos e vamos encerrar por aqui, que já demoramos bastante. Sugiro que vocês, limite o tempo de apresentação a uma hora, é suficiente para apresentar. Entendeu? Muito obrigado a todos. Ok, obrigado. Então, um bom sábado, um bom final de semana a todos. Desejo ao Alcino Milho uma breve recuperação. Vê, Alcino, sua voz aí, sua garganta, para que você possa nos, enfim, participar com a sua voz saudável, né? Então, boa noite a todos, Maxi, Gardênia, até o próximo sábado com a nossa Janusa, que vai estar conosco falando da... Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Rafael. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Luciana. Boa demais. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Valéria. Tchau.